O que está dizendo é o seguinte, pessoal, seja os vetores v1, v2, v3, se esse vetor aqui pertence ao subespaço gerado por eles, qual o valor de k? Então vamos pôr aqui que 3 menos 1 e k, então pode ser uma combinação linear entre esses três vetores. Então você tem a que multiplica quem? 1, 1 e 1, você tem um b que multiplica 1, 2 e 0 e você tem um c que multiplica 1, 3 e menos 1, tranquilo? Muito bem. Perfeitamente. Qual o valor de k? Estou só conferindo os sinais ali, copiei direitinho. Então, seguindo, fazendo a continha, 3 menos 1 e k é igual a a, a e a, mais b, 2b e 0, mais c, 3c, menos c. Tranquilinho? Beleza. Então, muito bem. Agora é só somar. 3 menos 1 e k é igual a a, mais b, mais c, a, mais 2b, mais 3c, a, menos c. A, mais b, mais c, igual a 3, a, mais 2b, mais 3c, igual a menos 1, a, menos c, igual a k. Perfeito? Beleza. Então, vamos ver aqui o que a gente vai poder fazer. Bom, então, escolhendo aqui uma equação, vamos pôr a primeira, a, mais b, mais c, igual a 3. Aí, eu vou multiplicar por menos 1 e somar com a segunda. Menos a, mais a, cancelou. Menos b, mais 2b, b. Menos c, mais 3c, 2c. Menos 3, mais 1, menos 4. Ótimo. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? É, vou ter que somar na primeira. Vou multiplicar por menos 1 e somar com a última. Menos a, mais a, cancela. Aí vai ficar menos b. Aí vai ficar menos 2c, igual a menos 3, mais k. Tranquilo? E aí, aqui nós vamos ter. a, mais b, mais c, igual a 3. E aí, b, mais 2c, igual a menos 4. E aqui, olha, eu vou somar essas duas. E olha o que que acontece. b, menos b, 2c, menos 2c, vai dar zero, que é igual a menos 7, mais k. Ok? Muito bem. k, portanto, vai ter que ser 7. Ok? Para dar igual aqui. Porque se não é igual, né? Aí fica desequilibrado. E aí, não vai ter solução do sistema. Se não tiver uma solução do sistema, então, não vou poder dizer que aquele vetor, né? Pertence àquele ali, porque aquele ali não está gerando nada. Então, k igual a 7. Boa questão. Bem simples, né? Está aí a solução. Ok? Vamos para o próximo. E aí, vamos lá.